É uma alegria estar novamente aqui. Obrigado pelo convite do Walter da Soraia, diretores da casa, nesse dia. O tema é esse aí, provas e expiações. Eu acho que é um tema bastante apropriado e que nós vamos tratar até desse coronavírus que está por aí. Existem muitas pessoas, muitos espíritas perguntando se é uma expiação coletiva. Então nós vamos ver algumas questões de O Livro dos Espíritos, analisar, para termos o fundamento necessário para depois, então, definirmos melhor. Vocês já ouviram, naturalmente, em palestras, leram em livros a respeito de provas, algumas vezes expiações também. Mas qual seria a diferença? É o que nós vamos ver. Não tem mais aquele negocinho assim, a canetinha. Acho que fica mais fácil. Bom, vamos lá. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Na questão 132 de O Livro dos Espíritos, está bastante clara lá, claro, esse objetivo. Deus lhes impõe a encarnação ou a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o objetivo da reencarnação é o progresso espiritual. Só através do progresso espiritual que nós vamos atingir a perfeição. Mas, estando aqui reencarnados num planeta como o nosso, bastante inferior, qual que é o nosso trabalho aqui? O que nós fazemos? Nós cooperamos na obra da criação, com certeza. Se nós formos olhar o nosso passado, quando éramos ainda quase que selvagens, etc. Eu digo nós porque, muito provavelmente, nós reencarnamos nesses corpos de selvagens dos homens primitivos da Terra até chegarmos onde nos encontramos hoje. Na medida que nós fomos progredindo, nós fomos também melhorando as condições do globo. Então, por isso que os espíritos nos dizem que nós somos co-criadores. As condições da Terra, do nosso planeta, melhoraram com a nossa ação. Com isso, nós adquirimos experiências novas, nos desenvolvemos e crescemos espiritualmente. É muito difícil. Às vezes, nós até conseguimos passar uma orientação, uma experiência que nós tenhamos passado, mas que outrem, a outra pessoa, não tenha passado pela mesma coisa. Não é verdade? É só passando pelo problema, pela dificuldade, pela dor, é que realmente nós vamos incorporar os ensinamentos e as experiências que aquele problema pode nos trazer. Transferir é muito difícil. Nós podemos orientar, aconselhar, mas realmente nós temos que passar por tudo isso para adquirirmos esses conhecimentos, essas lições que os problemas nos trazem. Nós também, através da reencarnação, reparamos erros cometidos em outras existências. Esse é exatamente o conceito de expiação que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas o objetivo primordial da reencarnação é o progresso espiritual. Tá bom? Eu separei algumas questões aqui de O Livro dos Espíritos, bastante importantes. Essas questões falam, tratam da ação dos espíritos sobre o nosso meio, na nossa vida, sobre os seres humanos. Então, tá lá, Kardec indaga dos espíritos. Os espíritos exercem alguma influência nos acontecimentos da vida? Sim, claro, certamente, pois que vós aconselham. Então, os espíritos agem sobre os nossos pensamentos, nos influenciando para o bem ou para o mal. Exercem essa influência, é a 525A, exercem essa influência por outra forma, que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Isso é importante. Nunca fora das leis da natureza. Eles podem nos intuir. Eles podem fazer com que nós façamos alguma coisa que desejamos, e às vezes até que não desejamos. No entanto, o nosso livre-arbítrio nunca é retirado. Está certo? Somos nós que, no final das contas, vamos decidir fazer ou não fazer. Então, é assim que eles nos influenciam. Provocando, por exemplo, uma intuição no sentido de eu ir para esse lado e não ir para aquele outro. Eu me encontrar com uma outra pessoa. Uma pessoa que, às vezes, eu não vejo há muito tempo e gostaria de me encontrar. E digo, puxa vida, você é aqui? Que coincidência. Muitas vezes são os espíritos que nos influenciam nesse sentido, para que nós possamos nos encontrar. Às vezes, também, nós estamos dirigindo um carro e alguma coisa nos diz, vai devagar nessa esquina e aí passa um carro em alta velocidade. Pode ser, então, a influência de um bom espírito, sabendo que viria um carro em alta velocidade ali para que a gente moderasse. Então, eles nos influenciam desse jeito. nos pensamentos. Mas os atos continuam sempre sendo nossos. Tá bom? A 526 é muito interessante. Porque Kardec indaga do Espírito de Verdade o seguinte. Olha, um homem, ele tem que morrer. Quando um homem tem que morrer? Um homem tem que morrer se, de fato, isso foi planejado anteriormente, antes da sua reencarnação. Então, se, antes de reencarnar, o espírito planejou desencarnar de uma forma violenta, por exemplo, ou foi sugerido a ele isso por necessidade espiritual, então, ele deverá morrer, por exemplo, através de um acidente. Ele sobe numa escada, a escada se quebra, e ele morre na queda. Olha a pergunta de Kardec interessante. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Se os espíritos não agem fora das leis naturais, é lógico que isso não é possível. Se a escada for forte, os espíritos não vão quebrar a escada. A escada só vai quebrar se, de fato, ela estiver podre, e o peso do homem for muito grande, e romper ali, ele pode cair e morrer. É isso que os espíritos nos respondem, tá bom? O que pode acontecer é que, se, de fato, o homem precisa morrer, e a escada já estiver podre, o espírito pode intuir o homem a subir na escada, e a escada se quebrar, e aí, com a queda, ele morrer. Não é? Mas quebrar o degrau da escada, jamais os espíritos vão fazer. Aí eu pensei, quando estava lendo essa questão, sobre o Gugu, que nunca tinha subido num sótão, resolveu subir no sótão, caiu de cinco metros de altura, com a cabeça no chão, e desencarnou. E ali? O forro era de gesso. Então não poderia suportar o peso dele mesmo. Foi bastante inocente da parte dele, com certeza, ele assumiu riscos. Estaria programado ele morrer através de uma queda? É a grande pergunta, é uma dúvida. Ele pode ter sido intuído a subir, para que, de fato, aquilo acontecesse, já que estava programado espiritualmente ele desencarnar. Isso é impossível a gente dizer, se sim ou não. Por quê? Porque nós não temos aqui em mãos a ficha espiritual do Gugu para saber que estava previsto esse acidente. Tá bom? Mas o que os espíritos não podem fazer é atos, ou criar situações fora das leis da natureza. Bom, outra questão. Um homem tem que morrer fulminado por um raio. Então diz Kardec, refugia-se, então, esse homem debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que dirigiram para o homem. Mesma coisa da escada, né? Eles não podem criar o raio, promover o raio e dirigir esse raio para a árvore. O que eles podem é intuir o homem e ir até aquela árvore, já que o raio vai cair naquela árvore. Mas eles não interferem a ponto de ah, o homem foi para lá, vamos levar o raio para lá. Isso não acontece. Essa questão, ela é similar à da escada. Tá bom? Eles não provocam, então, esses fenômenos. Nós escrevemos um texto a respeito disso, está no site do Kardec, de um fato real. Uma senhora, acho que uns dois, três anos atrás, estava caminhando pela praia e naquele dia estava tendo muitos raios. A pergunta é, era a hora marcada para ela morrer mesmo? Ela tinha que ser atingida por aquele raio e desencarnar? Então, ali tem um texto, que é um estudo a respeito dessa situação, baseada nessa questão aqui. Se o homem tem que morrer, os espíritos podem intuí-lo a ir até debaixo da árvore, porque sabem de antemão que o raio vai cair ali. Mas eles não produzem o raio. Não provocam a produção, como está escrito aqui. Essa questão, ela pode ser trazida para várias situações atuais que nós estamos vivendo, porque nós procuramos na internet para selecionarmos vários textos e incluirmos no nosso site para estudo, para que todos possam conhecer mais a doutrina. Então, existem muitos autores que, com base naquela frase de que nada acontece por acaso, tudo absolutamente está planejado, está previsto, Deus sabe de o que vai acontecer e vai acontecer queiramos ou não. Então, uma bala perdida lá. Então, nós estamos no Rio de Janeiro, lá tem muita bala perdida. De repente, uma bala perdida nos atinge e nós desencarnamos. Puxa vida, fui passear no Rio de Janeiro, foi passear, o homem foi passear no Rio de Janeiro, foi atingido por uma bala e morreu. Ah, não existe acaso. Chegou a hora dele. Será que é? Olha essa questão que interessante. 528, marquem aí, estudem em casa depois. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso ou haja desviado o projétil? Um espírito pode desviar o projétil? A bala? Mesma coisa das questões anteriores, né? A resposta, se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar ou então poderá ofuscar o que impõe a arma de sorte a fazê-lo apontar mal. Vocês entenderam? Os espíritos podem influenciar a pessoa que vai ser alvo do projétil, da bala, né? Fazendo ela se abaixar, por exemplo, justamente naquele momento que o projétil só resvalar nela ou pode turvar a vista do assassino para que ele erre o alvo. Porquanto uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Entenderam? Eles não interferem nas leis naturais e as leis da física fazem parte das leis naturais de Deus. O projétil foi lançado não há como mudar. Ele vai atingir o alvo. Vamos supor então que esse homem que não tenha que perecer porque não está dentro do plano espiritual dele, do planejamento espiritual dele desencarnar sei lá o que eu fiz aqui. Agora você me ajuda? Eu não sei o que eu fiz aqui. então se ele não tiver que desencarnar mas o espírito bondoso intuiu para que ele se abaixasse naquele momento ele não conseguiu captar por exemplo ou tentou fazer com que o assassino tivesse a vista ali obstruída de modo que ele não conseguisse perceber direito o alvo e o espírito não conseguisse enfim fazer isso depois que a bala partiu ela atinge o seu alvo quer dizer mesmo sem estar planejada a morte daquele sujeito ele pode morrer entenderam? tá escrito aí o livro dos espíritos tá bom? então por que que nós estamos falando isso? porque existem vários artigos na internet dizendo olha não existe o acaso se alguém foi atingido por uma bala perdida lá porque chegou o momento da desencarnação as coisas não são assim a bala tá perdida os espíritos não podem desviar essa bala nem conduzi-la até o alvo da pessoa que digamos assim que supostamente teria que desencarnar naquele dia não existe essa possibilidade nós vamos ver um exemplo daqui a pouquinho de um caso real que aconteceu não é? a nossa fé vixe foi pro último querido foi pro último como que eu volto aqui? aqui? bom agora sim então a definição de provação depois nós vamos definir expiação ver a diferença entre uma coisa e outra provação são situações de vida através das quais nós testamos as nossas qualidades morais e desenvolvemos a nossa inteligência é através das provas que nosso espírito se aperfeiçoa e se desenvolve essa definição está no evangelho segundo espiritismo bom nós passamos por provas todos os dias 24 horas 24 horas sem exceção de todos os sofrimentos problemas situações adversas que nós atravessamos expiação é menos de 1% se é que ela existe ela não existe para todas as pessoas então quase tudo que nós passamos é provação e ficou uma coisa aí entre os espíritas de lei de causa e efeito lei de causa e efeito causa e efeito e então tudo virou expiação está lá no capítulo quinto do evangelho segundo espiritismo causas atuais e causas anteriores das aflições os espíritos nos dizem a grande maioria dos problemas por que vocês passam decorrem de vocês mesmos das suas imperfeições não são fatos coisas que ocorreram em outras vidas então a lição sempre alcança o necessitado de aprendizado do seu conteúdo então se eu sou impaciente durante o dia várias coisas vão ocorrer comigo para testar a minha capacidade de lidar com aquilo e procurar ser mais paciente se eu sou ciumento durante o dia muitas coisas vão acontecer para me testar o ciúme se eu sou invejoso eu vou ter várias notícias de pessoas amigos que estarão sendo bem sucedidos e eu não então é sempre assim nós somos 24 horas testados nas nossas qualidades morais para ver se nós desenvolvemos a capacidade de superação disso aí está certo? então por exemplo eu vou contar um exemplo para vocês é a lei de atração eu não gosto de muita gente assim sabe a minha volta essas coisas é coisa de velho mesmo né Walter então se eu vou ao supermercado eu vejo que está lotado lá o estacionamento eu falo outra hora não gosto se eu vou comprar alguma coisa numa loja a loja tem bastante gente volta outra hora eu não gosto disso isso me irrita e não é que toda hora que eu entro numa loja vazia vem 10 pessoas atrás eu quer dizer é teste eu sei que é teste eu não gosto por exemplo entrar numa rua e um montão de gente de carro vem atrás de mim é incrível eu entro numa rua vazia do nada aparecem vários carros então é um teste pra mim quando eu superar isso isso não vai mais acontecer as pessoas que se irritam do trânsito não é possível todo dia eu vou ao trabalho cortam a minha frente não dão seta não fazem isso eu sempre encontro uma pessoa ou várias pessoas dirigindo mal enquanto nós não desenvolvemos a tolerância e a paciência com aqueles que dirigem mal porque nós também erramos no trânsito não é essas pessoas continuarão cruzando o nosso caminho é para o nosso aprendizado são desafios diários cada situação traz uma lição nós temos é que analisar profundamente o que por que aquele sentimento está brotando dentro de mim sem responsabilizarmos outras pessoas pelo fato de estarmos nos sentindo mal o que é muito comum não é ah por que que você está irritado eu estou irritado por causa dele por causa disso 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 não a irritação é nossa não é se eu estiver em paz estiver tranquilo equilibrado nada nada vai me irritar não é se eu não for invejoso quando os amigos conseguirem comprar um carro novo ou uma casa nova fazerem uma viagem para o exterior eu vou vibrar com eles que bom que você conseguiu que ótimo não é verdade então nós temos que voltar a atenção para dentro de nós eu contei a história do do personal trainer já para vocês aqui uma vez que aconteceu comigo estava na academia e eu não gostava de um personal lá não sei porque batia vista nele não gostei dele porque uma vez lá fui pegar o equipamento ele correu com o aluno dele pegou na minha frente aquilo ficou marcado eu olhava para ele nossa esse cara me aborrece sabe aquela antipatia gratuita entre aspas aí toda vez que eu entrava ele estava lá vinha aquele sentimento ruim com relação a ele eu falei não não pode você não pode continuar eu tenho que me analisar para ver por que esse sentimento brotou dentro de mim e não responsabilizá-lo por algum ato que eu não gostei o problema nunca está lá fora gente o problema sempre está aqui dentro aí eu comecei a analisar descobri inveja inveja quando eu descobri gente desapareceu o problema aquela raiva que eu sentia dele sumiu é inveja porque o moço é novo bonito entendeu saradão e eu estou com 61 anos coitado de mim né então aquilo brotou naturalmente dentro de mim naturalmente dentro de mim então vamos começar a fazer esse exercício os problemas começam a diminuir sabe porque nós conseguimos ficar mais em paz voltando essa atenção para dentro de nós e fazendo uma análise assim sabe sincera a respeito do que brota no nosso coração sabe por quê porque se não nós vamos continuar do meu jeito vamos ser espíritas ou cristãos de carteirinha não é conhece sabe mas não muda não muda as atitudes porque o problema nunca está conosco sempre está lá fora são os outros não é verdade e nós precisamos fazer isso a famosa questão 919 do livro dos espíritos né o autoconhecimento é a chave do progresso espiritual é a chave do progresso espiritual nós podemos nos conhecer precisamos nos conhecer não é adianta por exemplo o Walter vir aqui falar digamos de orgulho o tema da palestra dele ser orgulho e nós sentados aí dizer não essa palestra não é pra mim eu não me sinto orgulhoso então não vou não vou ter proveito com relação a isso pois nós dizemos repetindo as palavras dos espíritos todos nós temos todos os defeitos mais ou menos temos todos alguns mais outros menos né somos orgulhosos sim vamos aprender as lições bom já disse que as provações dizem os espíritos nos orientam que grande parte são criadas por nós mesmos nós criamos se nós formos analisar o que nós fazemos ou deixamos de fazer nós poderemos concluir se eu não tivesse feito se eu tivesse feito ou se eu deixasse de fazer isso eu não estaria passando pela situação que eu estou passando pode analisar cada um se analisa nesse sentido se eu tivesse feito ou deixado de fazer alguma coisa eu não estaria passando por o que eu estou passando nós vamos ver que 99% nós é que escrevemos o nosso destino através das nossas ações diminuta parcela é algo incontrolável que não depende de nós provações são situações que surgem e tem como causa também as condições precárias do nosso planeta é o meio onde nós nos encontramos ele é um planeta muito material e sujeito às vicissitudes que lhe são próprias o que é vicissitude? instabilidade das coisas diversidade das coisas suas mudanças geológicas sua estabilidade e grosseria que oferecem palco para fenômenos naturais doenças e acidentes inúmeras situações de risco portanto então o meio que nós nos encontramos a terra ele é próprio para que todas essas coisas possam ocorrer se não fosse por isso por que as palavras de Jesus orai e vigiai alguém pode me explicar? por que Jesus nos orientou a orar e a vigiar? porque ele sabia que muitas coisas poderiam nos acontecer se nós não fôssemos prudentes atenciosos responsáveis quem leu o novo testamento deve se lembrar que Jesus muitas vezes saiu do local em que se encontrava junto com os discípulos e muitas pessoas quando ele ficava sabendo que os guardas estavam vindo para prendê-lo por que que ele fez isso? porque se ele ficasse ele seria preso e as coisas aconteceriam antes da hora ele foi prudente Jesus foi prudente saia das confusões quem somos nós para enfrentarmos tudo e pensar só vai acontecer comigo aquilo que tem que acontecer nada acontece por acaso é lógico a nossa irresponsabilidade não é um acaso a nossa imprudência não é um acaso eu pego o carro passo em velocidade no sinal vermelho não é um acaso mesmo tá certo? então não vamos acreditar a essa frase nada acontece por acaso as forças divinas sim nada acontece por acaso tudo tem uma justificativa tudo tem um porquê mas nem sempre esse porquê é de ordem superior é o dedo de Deus até porque Deus não faz mal é toda bondade toda misericórdia o mal é criação humana lembremos nos bom escolha das provas meus irmãos elas podem ser sugeridas antes da reencarnação dependendo do que? das nossas necessidades como aluno a terra é uma escola é uma penitenciária também né um hospital mas é uma escola antes de tudo né então olha você precisa reencarnar nesse meio porque precisa desenvolver essas e essas e essas qualidades já que o objetivo da reencarnação é o progresso espiritual e elas podem ser sugeridas quando? quando nós não temos condições de avaliar aquilo que é bom pra nós ou não os espíritos superiores né os benfeitores espirituais chegam pra nós olha vamos ver o que que é melhor pra você vou te orientar você reencarnar assim 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 nessa situação tá bom? bom expiação é aquilo que nós chamamos também de karma né é mais fácil falar karma até não é um termo espírita os hindus usam isso hinduísmo né uma religião que tem 15% de dessa religião de adeptos dessa religião hinduísmo no mundo bastante gente né é cristãos é mais ou menos 28% bastante e eles falam em karma e karma é exatamente a lei de causar efeito pra nós né refere-se ao efeito que nossas ações geram em nosso futuro seja nessa existência seja em outras existências quer dizer nós plantamos depois temos que colher né segundo o evangelho segundo o espiritismo também está lá a definição situações de vida através das quais sofremos a reação de erros passados até que reparemos o desequilíbrio pelo qual somos responsáveis é irremediável não há como fugir caracterizada por sofrimentos muito intensos muitas vezes de longo curso de difícil solução às vezes uma existência não é suficiente para resolver o problema então existe bastante diferença entre prova e expiação né bom eu estava lendo uma mensagem de Richard Simonetti a respeito disso eu gosto muito de Richard eu acho um dos estudiosos da doutrina já desencarnado uns dois anos atrás mais lúcidos que existem né e o Richard dizia exatamente isso que muitos de nós espíritas né achamos que tudo é lei de causa e efeito que existe no fundo um destino né acreditar que tudo é lei de causa e efeito existe um destino já que o efeito é uma consequência irremediável ela vai aparecer e acabou não tem como fugir dela né então ele diz assim que é uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito a questão do destino é e isso acaba induzindo a inércia em situações difíceis olha Brumadinho gente a expiação aquelas 300 pessoas que morreram em Brumadinho estava tudo escrito planejado então nós vamos cruzar o braço né esperar as coisas acontecerem porque é vontade de Deus então está aí a advertência de Richard Simonetti no sentido de dessa ideia promover em nós uma inércia né nós acabamos aceitando tudo e não fazendo nada para melhorar isso é muito grave então ele diz assim isso é um puro um engano muito grande karma é o que não pode ser mudado ou expiação é a deficiência congênita por exemplo a esterilidade definitiva a doença grave a morte prematura quando ela foi planejada karma é o problema insolúvel é o prejuízo irreparável tá ela tem hora e momento para chegar né tem o endereço certinho da nossa casa e ela surge nós vamos fazer alguns testes aqui para com base nessas definições e reflexões das questões do livro dos espíritos sabemos se essas ocorrências aí são mais provações ou expiações tá bom então nós vamos assinalar provação p quando for provação e expiação né quando for expiação p e e provação e expiação quando puder ser uma provação e também uma expiação e eu coloquei aqui nda nda nenhuma das alternativas quando foi uma atitude deliberada da pessoa que por si só definiu as suas consequências imediatas tá podemos até pensar mas isso é lei de causa e efeito expiação se foi a pessoa que deliberadamente fez alguma coisa e sofreu uma consequência ação e reação causa e efeito né mas nós estaremos analisando coisas da própria vida pra ver que através do nosso livre-arbítrio muitas vezes nós acabamos com o nosso próprio corpo né é o suicídio indireto a pessoa não tem vontade de se matar não tem a intenção de se matar mas a sua atitude leva a morte do corpo então vamos lá primeiro caso dengue o que vocês acham dengue que é provação ou expiação vamos lá provação gente né nós estamos num meio muito material reencarnados num planeta de provas onde as doenças são muito comuns as enfermidades são muito comuns tá então por estar nesse meio estamos sujeitos a essas provações vimos isso há pouco e agora coronavírus que é uma gripe né o que vocês acham já vi na internet muitos espíritas perguntando isso é expiação provação ou expiação provação raciocínio é o mesmo nós estamos num meio em que esse tipo de coisa acontece né epidemias no mundo dezenas e dezenas e dezenas existiram e muitas outras vão existir ainda né nosso corpo é muito grosseiro sujeito a essas enfermidades tá bom morte de Isabela Nardone de 5 anos de idade vocês se lembram aquele assassinato cruel por falar nisso vocês sabem que a mãe de Isabela como se chama é Carolina ela se tornou espírita casou-se com um homem também espírita já teve um filho chamado Miguel e há três meses atrás nasceu uma menininha né quem sabe seja o espírito da Isabela né que assim seja que presente bonito né a vida dela mudou completamente a moça sofreu tanto né gente que sofrimento então e a morte da Isabela é provação expiação expiação né é um sofrimento e um um ato muito cruel pensado elaborado anteriormente não é nós ficamos assim olha puxa vida uma menina uma criança inocente né e aí a doutrina espírita vem nos dizer não é não existe assim realmente pessoas totalmente inocentes nós já tivemos muitas existências também cometemos algumas vezes crimes cruéis dessa natureza né e vemos voltamos às vezes para ter uma vida culta receber de volta as consequências dos nossos atos né então provavelmente não temos aqui a ficha espiritual da Isabela mas se trata de uma expiação maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos mata 59 pessoas e deixa mais de 500 feridos em Las Vegas vocês se lembram disso acho que foi em 2017 estava tendo um grande show lá milhares de pessoas um lobo solitário subiu no 32º andar de um resort pegou o fuzil metralhadora sei lá e começou a atirar matou 56 feriu 500 lembram-se da questão 528 que nós lemos de O Livro dos Espíritos depois que a bala depois que a bala partiu ela segue o seu curso pelas leis da física não há como uma pessoa lá no 32º andar as pessoas lá embaixo eles sabem quem está atirando ele não está apontando ninguém ele está matando simplesmente não é então não é expiação coletiva eventualmente pode ter alguma pessoa que foi morta sim e estava na fase que era para desencarnar mas isso foi um ato cruel assassino que levará a um efeito futuro é o início da lei de ação e reação está tendo essa ação cruel no futuro terá o efeito esse homem terá que pagar tudo o que fez tá bom é exatamente a questão 528 do Livro dos Espíritos aí renascer em país pobre por exemplo reencarnar aqui no Brasil é um país muito desigual muito desigual provação ou expiação expiação a gente está passando por tanta dificuldade mas as dificuldades que nos fazem crescer amadurecer adquirir bagagem vamos pensar nos países aí o nosso país tem 500 anos então o Walter defende muito essa ideia olha nós somos muito novos 500 anos imagina a Europa todos aqueles países lá que já estão desenvolvidos são países de primeiro mundo que as casas não tem condomínio fechado não tem nem cerca tudo aberto não corre risco nenhum perigo de vida nenhum você perde o celular lá a pessoa pega o celular e encontra você entrega o seu celular olha veja só que diferença dentro do mesmo planeta conheço uma pessoa que estava na Dinamarca perdeu o celular brasileiro perdeu o celular encontraram-no e entregaram o celular para ele então já tem países aí mais desenvolvidos isso passou por onde isso passou para eles chegarem onde chegaram muitas lutas com certeza muitas dificuldades muitas dores mas também passou por uma coisa que é importantíssima educação né então renascer em espírito em país pobre na maioria das vezes é uma provação viu mas pode ser expiação para alguns aí que tenham desprezado a grande oportunidade de reencarnação em países mais felizes ou até em mundos mais felizes né e foram exilados desse mundo uma doença incurável por exemplo não é uma doença que todo mundo tem diferente de gripe entenderam então aqui está mais para expiação a não ser que o espírito não tivesse que passar por isso mas tenha pedido antes de reencarnar passar por uma doença séria para ajudar a família em alguma coisa na sua espiritualização no despertamento dos médicos e da ciência para a cura de uma certa doença que é incurável mas aí são espíritos mais evoluídos via de regra então a doença é incurável é expiação nanismo o que é nanismo expiação a pessoa nasce pequenininha vocês viram o caso daquela criancinha lá que estava sofrendo bullying na escola acho que não tem 10 anos de idade anão estava querendo se enforcar se matar então é uma expiação difícil que os espíritos passam quando são discriminados pode também existir alguns casos que apenas provação nós só falando no geral deficiência mental é uma coisa que todos nós temos não é então é específico para o espírito provavelmente tem uma causa anterior tendo uma causa anterior é lei de causa e efeito então é expiação está dando para vocês acompanharem os conceitos está mesmo está entendendo morte por acidente jovem bate num poste a 120 quilômetros por hora prova ou expiação ele tinha que morrer mesmo está programado então não pode ser expiação isso aqui é suicídio indireto não queria se matar mas por imprudência acabou tirando a própria vida nós falamos já sobre esse tema aqui suicídio indireto tá bom então então é nenhuma das alternativas eliz regina overdose da eliz regina maior cantora de todos os tempos quem gosta de eliz regina aqui sofã nossa meu filho também adora e aí overdose da eliz regina provação ou expiação nda né gente nda né suicídio indireto ela não tinha realmente intenção de se matar né mas ocorreu suicídio morreu antes da hora AIDS mortes de Cazuza e Renato Russo dois gênios que nós tivemos aí puxa vida né perdendo tanta gente boa meu Deus nós estamos passando por um tempo de mediocridade isso é provação ou expiação a mediocridade que nós estamos passando né Cazuza e Renato Russo eles morreram com AIDS né seria provação ou expiação creio eu que seja suicídio indireto né pelo comportamento né de promiscuidade de descuido com a própria saúde não devia estar programada a desencarnação deles embora não tenhamos aqui a ficha espiritual de cada um tá bom AIDS contraída numa transfusão de sangue é diferente a situação né né existe uma boa possibilidade de ser expiação tá bom não fez nada nessa vida mas é uma causa anterior provavelmente em outra vida tá bom mas pode ser provação também tá não é sempre muito fácil a gente definir uma coisa ou outra atentado terrorista nas torres gêmeas olha que doidura o avião tava indo pra lá os bons espíritos poderiam desviar o curso do avião mesma coisa que a bala o que que eles poderiam fazer intuir um ou outro criar um problema pra um perder o ônibus perder o 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 perder o o o tentar salvar uma ou outra pessoa mas são três mil pessoas acho que foram é isso três mil pessoas como que os espíritos iam agir de modo a nenhuma entrar lá nas torres gêmeas não é verdade não há como né então nós acreditamos analisando essas questões de livro dos espíritos que muitas pode ser provação e muitas pode ser expiação dependendo de cada caso tá aí é difícil a gente analisar se é difícil analisar gente que a espiritualidade se utilize desses meios tão cruéis pra fazer pra que a justiça divina aconteça sabe Deus é bom Deus é misericordioso se as pessoas tivessem que desencarnar a espiritualidade não iria se utilizar de mentes perversas e doentes dos terroristas pra que três pessoas morressem daquela forma se nós começarmos a acreditar nisso Deus deixa de ser esse Deus de bondade e misericórdia que a doutrina ensina não é passa a ser um Deus punitivo cruel então nós temos que analisar todas essas questões e parar de dizer não era impossível isso é expiação não é não nós temos que combater o terrorismo combater a crueldade combater os assassínios e os assassinos também então vamos lá pode ser provação e expiação o meu modo de ver tá espírito que renasce na favela da Rocinha cercado de traficantes o que vocês acham é mais provação viu gente mas mais ou menos igual reencarnar no Brasil existem pessoas boníssimas nas favelas nas comunidades boníssimas pessoas de bem as coisas não são como pintam não infelizmente o crime organizado é que comanda tudo lá nós estamos vendo que a milícia comanda até os órgãos públicos os governos lá no Rio de Janeiro né terremoto terremoto é uma provação por quê? é uma situação do nosso mundo né a terra é um mundo muito material onde esse tipo de evento tá sujeito a acontecer pode ser expiação se o espírito desencarnar né e for meio que levado a residir próximo de um local que dê terremoto câncer de pulmão num homem que fumava há 50 anos estava programada a desencarnação dele? não deliberadamente ele resolveu fumar mesmo sabendo que aquilo ia poderia provocar um câncer né então é o nosso NDA e aí gente tem tantas situações né que nós vamos parar por aqui agora para finalizar de verdade vocês sabem que hoje é a última exposição né antes do nosso recesso aí como o Walter falou né infelizmente durante uma semana os diretores da casa por bem acharam melhor suspender as nossas reuniões práticas por conta do coronavírus a federação espírita brasileira né soltou um comunicado também fazendo isso lá em Brasília todas as reuniões e atividades por 15 dias suspensas infelizmente é uma necessidade tá bom e vocês aqui assistindo essa exposição é provação ou expiação é provação né gente porque na provação quase sempre está presente o livre arbítrio uma coisa importante eu posso fazer ou posso deixar de fazer quase sempre na provação está presente o livre arbítrio quando não estiver presente o livre arbítrio pode ser expiação tá bom então vocês que quiseram vir aqui exercer um livre arbítrio então é provação tá bom um grande abraço obrigado pela atenção gente